Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o melasma. Melasma são aquelas manchas escuras que a gente tem na pele e que deixam toda mulher que tem apavorada. Elas acham muito feio. Além do tratamento médico, tem algumas coisas que vocês podem fazer para ajudar. Então vou lá te dar essas dicas. Olha, tudo que é quente, o vapor da panela na cozinha, o ferro de passar roupa, o banho muito quente, o mormaço do carro, quando você deixa ele na rua, no sol, eles pioram o melasma. Então, muda um pouco os seus hábitos, sua rotina na sua casa, onde você estaciona o carro. Procura deixar sempre tudo muito arejado. Não é só fazer o tratamento. Essas coisas também são muito importantes. E às vezes pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso do tratamento. Então, não deixe a sua cozinha abafada, procura deixar a sua cozinha arejada, o local onde você passa as suas roupas. Deixe os seus banhos cada vez mais mornos e menos quentes. Não faça sauna. E depois, o principal é o carro. Deixe o seu carro num lugar com sombra. Se isso não for possível, quando você for entrar no carro, abra os vidros, liga o ar e espera um pouquinho antes de você entrar. São dicas simples, mas que ajudam bastante na condução do tratamento de quem tem melasma. Se você gostou dessas dicas, curta esse vídeo. E se você quiser saber mais sobre pele, cabelos e unhas, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho